Os primeiros destroços do helicóptero foram encontrados por pescadores da região. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha com mergulhadores e peritos estão de plantão e continuam as buscas. Até agora, três corpos foram encontrados. Na aeronave viajavam sete pessoas, entre elas duas crianças e familiares do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O helicóptero saiu do Aeroporto Internacional de Porto Seguro e faria um percurso de 15 quilômetros até um condomínio de luxo na praia de Itapororoca, em Trancoso. Era por volta das sete horas da noite quando aconteceu o acidente. Chovia bastante no momento. Este morador do local viu quando o helicóptero caiu e ajudou no resgate de uma das vítimas. Fernanda Kifuri chegou a ser levada com vida para o hospital, mas não resistiu. Quando a gente chegou, a gente encontrou uma mulher viva, que ainda estava viva nesse período, na praia, ainda nem d'água, mas ele puxou para cima, então voltou, buscou o lençol, que andava a pegar ela, contem o lençol por baixo, rastei mais para cima do corpo e menos de ajuda. Ela foi uma palavra que estava com muita dor, muita dor no pescoço, e estava com muito frio, bastante frio. Além de Fernanda, foram localizados os corpos das crianças Lucas e Gabriel Kifuri, de 3 e 2 anos, e da babá das crianças Norma de Assunção. Ainda faltam ser encontrados os corpos do empresário Marcelo Matoso, que pilotava o helicóptero, de Jordana Kifuri e de Mariana Noleto, namorada do filho do governador Sérgio Cabral. Marco Antônio e o pai só não embarcaram na aeronave porque não tinha espaço. Eles viajariam no voo seguinte. A dor da família foi manifestada pela internet através da rede social Twitter. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está em Porto Seguro e acompanha as buscas.